O que você faria se desse de cara com um touro, vaca ou um boi bravo? Eu provavelmente sairia correndo. No entanto, algumas pessoas parecem não se preocupar com as consequências de enfrentar esses animais e, em muitos casos, até procuram por essa situação. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os encontros mais assustadores e emocionantes entre pessoas e bovinos. Para não perder os próximos vídeos do canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações. Sem mais delongas, vamos continuar! A corrida de touros pode ter algum sentido para alguns, mas para mim é uma verdadeira armadilha. Já pensou se esse touro pega alguém com seus chifres? Isso sim seria um problema de verdade. O problema é que a brincadeira nem sempre acaba bem. Esse rapaz, por exemplo, não foi rápido o suficiente e acabou se dando mal. Mas quando o assunto é se arriscar, a criatividade dessa galera não tem limites. Que tal curtir um parquinho enquanto um touro furioso está atrás de você? Emoção não falta nessa brincadeira. Esse aqui é escorregadio que nem que abo. É tanto maluco na rua que o touro nem sabe por onde começar. Isso é verdadeiramente o oposto de entretenimento saudável. Esse aqui aprendeu da pior forma que é melhor manter distância desses animais. Tamanho não é documento. Esse bezerro não tem tamanho, mas coragem está sobrando. Os funileiros dessas cidades estão com um burro na sombra? Haja carro para aguentar esses animais. Espero que o seguro esteja em dia. Quero ver ter coragem para descer do carro. Sorte de verdade é o que esse garoto tem. Em meio a uma corrida de touros, o jovem se vê em meio a inúmeros touros furiosos. Realmente, por pouco, as coisas não se complicaram de verdade. Confiante mesmo é esse rapaz aqui. O touro está mais do que motivado a desferir uma chifrada potente. No entanto, o rapaz sabe como se esquivar do Brutamontes. Se você ainda não se deu conta do risco que essas pessoas estão correndo, esse vídeo em câmera lenta pode demonstrar um pouco mais. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Tchau, tchau!